Dia após dia tem caído a faça montada pela imprensa brasileira para insinuar que o presidente Lula está do lado do Maduro e supostamente contra a democracia. Eu já mostrei aqui para vocês, inclusive, que a posição do Brasil era exatamente igual à mesma posição dos Estados Unidos da América, mas o Brasil era chamado de passador de pano da Venezuela e os Estados Unidos da América não. Depois eu mostrei também que o Eduardo Gonzalez, o suposto presidente eleito da oposição na Venezuela, teria agradecido ao presidente Lula pelo posicionamento do Brasil, aguardando a confirmação do resultado das eleições e agora a própria Maria Corina Machado, que é a líder da oposição na Venezuela, agradece ao Brasil e ao presidente Lula por sua posição clara em não reconhecer o resultado ainda das eleições na Venezuela. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece e queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador, é uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente e se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix, Pix o canal é esse que aparece o QR Code aqui no alto do vídeo para você e você pode colaborar se quiser, quando quiser e com o quanto puder também. Caso você esteja vendo esse vídeo no tablet ou no celular e não consiga fazer a leitura aqui do nosso QR Code, não tem problema, você pode colaborar através do nosso endereço de Pix, que é esse aqui, o historiadoroficial, arroba gmail.com. Lembrando que qualquer quantia que você puder colaborar é importante, porque o nosso trabalho é independente e só existe graças à colaboração de vocês aqui, tá? Desde que saiu ali o resultado das eleições da Venezuela, por parte do Nicolás Maduro, que ele teria supostamente vencido as eleições, muita gente começou a cobrar o presidente Lula, a cobrar o governo brasileiro e até seguidores meus aqui do canal me cobraram também por um posicionamento. Eu demorei de soltar o vídeo porque estava aguardando a divulgação das atas na Venezuela, que teriam prazo de serem divulgadas até a quarta-feira passada, às 19h, horário local, e muita gente disse que eu estava passando o pano para o Maduro, porque o Reinaldo Azevedo estava dizendo que a postura do Brasil naquele momento era incorreta, que o que o Brasil estava fazendo era mais se aproximar do Maduro do que da democracia, e naquela altura eu questionei o porquê que o Reinaldo Azevedo não cobrava dos Estados Unidos da América também, já que a atitude do Brasil naquele momento era mesmo dos Estados Unidos da América, aguardar a divulgação oficial das atas para poder se reconhecer o resultado das eleições e saber quem venceu verdadeiramente, se foi o Maduro, se foi a oposição, porque diferente do que muita gente imagina no Brasil também, a oposição ao Maduro não é um exemplo de democracia. Pesquisa um pouco, inclusive, sobre a história da democracia da direita venezuelana, apoiada pelos Estados Unidos da América, que vocês vão saber que eles até já contrataram mercenários para sequestrar o Nicolás Maduro. Esse é o nível, para vocês verem também, da democracia da direita venezuelana. Então esse é um ponto que eu até expliquei no meu vídeo, falando sobre isso na quarta-feira passada, muita gente ignorou o meu ponto de vista, e eu cobri naquele momento que se o Reinaldo Azevedo estava certo ao cobrar o presidente Lula, por que ele não cobrava, por exemplo, os Estados Unidos da América? Porque a postura até aquela altura ali do Brasil era a mesma que os Estados Unidos da América. Depois o Antony Blink veio a público reconhecer o resultado da oposição na Venezuela, e estranhamente o próprio Reinaldo Azevedo disse que é um erro os Estados Unidos reconhecer o resultado da vitória da oposição na Venezuela, sem conversar com os parceiros do Sul. E detalhe, era exatamente isso que o Brasil estava fazendo, coordenando a organização para poder saber como é que faria. no caso da Venezuela, já que a nossa Constituição não permite intervenção em outro país, e também caso o resultado realmente fosse confirmado com a derrota do Maduro, o Brasil, por ser um participe importante do cenário político nacional, importante do cenário político internacional, e importante também do cenário político da América do Sul e do Globo, ele iria ajudar nesse processo de transição. Eu fui massacrado, eu fui criticado, e o próprio Reinaldo Azevedo disse que os Estados Unidos estavam errados em reconhecer a vitória na Venezuela da oposição, sem combinar com os parceiros da América do Sul. E aí eu trouxe para vocês aqui, inclusive, também há alguns dias atrás, que enquanto a mídia brasileira estava batendo o tempo inteiro no governo Lula, insinuando que o Lula estava passando o pano para o Maduro, quando na verdade o Lula está tentando resolver uma situação de um embrólio diplomático, já que o Brasil não pode interferir na Venezuela, eu mostrei que até o Eduardo Gonzalez, o fantocha ali da Maria Corina Machado, teria agradecido ao Lula e ao Brasil pela posição do Brasil. Está aqui, Edmundo Gonzalez, opositor de Maduro na Venezuela, agradece a Brasil e outros países por cobrarem publicação de atas eleitorais. E aí vocês vão ver que tiveram editoriais, inclusive, do Globo, como esse aqui. Brasil precisa denunciar a farsa eleitoral de Maduro. Nenhum momento o processo da Venezuela inspirou confiança, as irregularidades foram constantes. Depois teve esse outro material. Derrota de Maduro depende de eleições, isso no dia da eleição, né? Derrota de Maduro depende de eleições justas. Brasil e comunidade internacional precisam estar atentos para as tentativas dele de sabotar o pleito. E aqui o editorial do Globo já diz o seguinte, se o Maduro não perdesse a eleição, não tinha democracia. Ou seja, mesmo que a Carter Center confirmasse que o processo foi limpo, que não teve nenhum tipo de interferência, para o editorial do Globo, se o Maduro não perdesse a eleição, a democracia não teria sido respeitada e as eleições não teriam sido justas. É o que está aqui, ó. Derrota de Maduro depende de eleições justas. Então, independente do Maduro ter uma eleição que é apontada supostamente como fraudada ou não, os editoriais e jornalistas brasileiros já decidiram. Se ele não perdesse a eleição, foi fraude. E aí você vai ver aqui, por exemplo, que a Maria Corina Machado, a líder da oposição, agora agradece ao Lula. Está aqui, ó. Líder de oposição venezuelana agradece a Lula por posição firme. Não acredita no que eu estou falando? Então vamos ouvir e ver a Maria Corina Machado falando. Cretes aqui do Conexão Globo News. E olha aqui o que ela vai falar, ó. Eu agradeço a posição nítida do governo do Brasil e do presidente Lula quando é exigido que se conozcan uma a uma as actas de votação por parte do Conselho Nacional Electoral e que tenham uma verificação independente que lhe dê confiança a todas as partes. Ou seja, vocês estão... Não vou botar o vídeo todo aqui porque é da Globo News, se eu botar na íntegra pode ser que eu tenha algum problema aqui. Mas, ou seja, vocês estão vendo aí a oposição na Venezuela, agradecendo o Brasil e confirmando que a postura do Brasil está correta dentro, inclusive, daquilo que determina a diplomacia internacional, mas dentro do Brasil, a mídia brasileira, né? Inclusive a mídia que hoje é adorada por parte do campo da esquerda aí, né? Liderada ali pelo Marco Antônio Vila, pelo Renato Azevedo, que eles cantam lá do lado deles, tem que ser batido palma com frequência e ninguém pode criticar. E agora eu pergunto para vocês. A faça sobre o Lula estar supostamente passando pano para um golpe de Estado do Maduro, para uma fraude eleitoral do Maduro, caiu ou não caiu? Porque, como eu disse, enquanto atacavam o Lula, a posição do Brasil era a mesma que os Estados Unidos da América e os Estados Unidos da América estavam certos e o Brasil estava errado. Aí depois veio ali o agradecimento por parte do Edmundo Gonzalez, na semana passada ainda. Agora aqui tem o agradecimento da Maria Corina Machado, dizendo que o posicionamento do Brasil é nítido, é claro. Ou seja, o Brasil ainda não reconheceu a vitória do Maduro. O governo brasileiro ainda não reconheceu oficialmente a reeleição do Maduro. A oposição da Venezuela entendeu isso, agradeceu a isso, inclusive. E aí quando você vai ver que parece até uma ação orquestrada, além da mídia brasileira estar fazendo tudo isso contra o governo Lula, agora saiu uma carta com assinaturas ali de 30 ex-presidentes de nações, de países distintos no mundo, pedindo que o Brasil deixe claro o seu compromisso com a democracia. Mas claro, ao passo de que a própria oposição na Venezuela agradece ao Brasil o posicionamento em defesa da democracia, parem de ficar se levando, gente, por comentário de gente na internet que vai com a maré, que vai com a onda. Quando é para atacar o PT, vira lavajatista. Quando é para poder ficar contra o bolsonarismo, não quer ser visto como um petista, mas já deixa claro que não é bolsonarista, que está do lado da democracia. E que democracia é essa que só defende um ponto de vista? Ou seja, a postura do Brasil é igual dos Estados Unidos por um período, mas o Brasil passa a pano dos Estados Unidos, dá exemplo. Depois a oposição agradece a postura do Brasil, mas dentro do nosso país a mídia continua massacrando o governo por estar seguindo uma postura diplomática. Sabe o que eu tenho a dizer aqui no final desse vídeo? Eu tenho a dizer para vocês aqui que se eu estivesse na internet buscando likes e views, eu já estaria com muito mais seguidores do que eu estou aqui no meu canal. Mas sabe por que eu não faço trabalho baseado em likes e views meramente? Porque quando passa uma semana, quando passa duas semanas, quando passa um mês, quando passa anos de algumas situações, que a poeira baixa, as emoções se tranquilizam, as pessoas passam a voltar a analisar as coisas de forma racional, o meu ponto de vista vai continuar sendo o mesmo, seguindo a linha da razão. Está aqui. Sabe quem é que está contra hoje o posicionamento do Brasil? Além dos presidentes ligados à direita nos países aí que se emitiu essa assinatura de carta cobrando o posicionamento claro do Brasil em defesa da democracia, os veículos de mídia tradicional corporativas brasileiras. São estas figuras que estão contra o posicionamento do Brasil neste momento, que mesmo não reconhecendo a vitória do Maduro, está errado. O Brasil só estará certo se reconhecer a vitória da oposição da Venezuela antes da confirmação formal dos resultados, inclusive por parte da própria direita venezuelana, que diz que precisa ter acesso também a 100% das atas. Cresça, meus amigos, no que diz respeito ao debate público. Debater política, não é debater conversa de ponta de botiquim, como a gente debate futebol de qualquer jeito, dizendo que a escalação do time deveria ser diferente daquilo que o treinador colocou, não. No caso de um país, existe um manual que é a Constituição, que estabelece o que pode e o que não pode ser feito. Parabéns ao Brasil pela postura, parabéns ao presidente Lula, que inclusive tem sido elogiado até mesmo por adversários ideológicos, como é o caso do próprio Javier Milley, que tem parabenizado a postura do Brasil neste momento de conflito que está acontecendo ali em relação à opinião internacional sobre a eleição da Venezuela ter sido fraudada ou não. Compartilha esse vídeo nas redes sociais se você puder, se inscreva no nosso canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais. Tudo o que eu falei para vocês está fixado aqui no comentário do vídeo e como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certa a coisa errada. Patativa do Açaré. Até o nosso próximo vídeo.